Mesmo o preso DJ Ives continua faturando alto porque ele acabou de explodir uma música no primeiro lugar do Spotify Cê tá doido? Eu vou explicar tudo isso pra vocês, roda a vinheta Ô, trem bonito! Bom, eu sou o Miguel Beito e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, a gente vai deixar o dedo no like aí se você atingir 3 mil likes Deixa o dedo no like aí se você acha que a gente não deve misturar as coisas, né? Que as músicas do DJ Ives tem que continuar rodando por aí Então já deixa o dedo no like, não atingir 3 mil likes neste vídeo E comenta bastante aí o que vocês acharam sobre esta notícia Se inscreve no canal também aí na sua revista eletrônica diária aqui do sertanejo, forró, piseiro E segue a gente lá no Instagram que tem muita notícia lá também Bom, turma, nessa quarta-feira o DJ Ives acabou recebendo uma notícia ruim, uma boa Não sei se chegou nele, mas acredito que deve ter chego nele essa informação A ruim é que o DJ Ives acabou sendo negado um segundo pedido de habeas corpus Não sei nem se é assim que se fala, ele tentou um habeas corpus Segundo habeas corpus, né? Ele já tinha feito um primeiro pedido que foi negado Esse segundo também foi negado pelo STF Então ele continua preso Na minha opinião, já vou deixar bem claro antes do vídeo aqui, né? O DJ Ives errou muito e na minha opinião ele tem que pagar pelo que ele fez Mas a parte profissional dele não deve levar em consideração Então as músicas às vezes não tem que ser apagadas, né? Ele é um gênio na parte profissional Ele é um gênio na caneta Muitos compositores querem estourar uma música no ano O DJ Ives estoura mais de 10, 15 músicas aí no ano Se você não viu as composições que ele já escreveu, a gente fez um vídeo só sobre isso Mas o esquema preferido, basta você me ligar do Barões da Pisadinha É do DJ Ives Todas as músicas do Zé Vaqueiro até hoje em dia foi produzida pelo DJ Ives As músicas com o Natanzinho As músicas aí com o Tarcísio da Acordeão Várias composições aí do DJ Ives Então assim, na parte profissional ele é um gênio, cara E na minha opinião não deve misturar as coisas E o Xande acabou misturando um pouquinho Eu vou explicar pra vocês Ah, já deixo a opinião sobre isso aí que eu falei É igual um pedreiro Pô, um pedreiro Ele construiu um prédio E aí ele errou muito na parte pessoal Aí vai destruir todos os prédios que ele construiu, velho Pô, peraí, né? Não pode misturar as coisas Basta pagar pelo que ele fez, né? A parte boa é o que aconteceu A música rolê de autoria de DJ Ives Composição do DJ Ives Junto com o Tarcísio da Acordeão Atingiu a primeira colocação no Spotify Isso é algo totalmente inacreditável de acontecer De uma forma tão rápida, né? Acredito que em 4, 5 dias aconteceu isso Por que que aconteceu? O Marcinho Sensação acabou gravando esta música E disponibilizando no Spotify E a versão dele está sendo um sucesso Todo mundo tá fazendo dança em TikTok, Instagram Todo mundo gravando Eu mesmo curto demais esta música Mas o que ninguém sabe É que esta música era pra ser gravada pelo Xande E pelo Tarcísio do Acordeão O que aconteceu foi o seguinte Na última live do Xande Que teve o Xande Participação do Tarcísio Do DJ Ives O João Gomes Vitor Fernandes O Xande falou que o novo sucesso dele Seria esta música Rolê, né? Onde teria a participação do Tarcísio do Acordeão Confere esta parte aí que o Xande falou Tarcísio, te amo Não precisa nem falar mais isso Tem música nova vai vir aí Minha Tarcísio, mais uma Só o refrãozinho vai, tu lembra? Só o refrãozinho Vai, tu lembra? Só o menor É boa É a letruzinha Quero ver se tu sabe agora É, a letruzinha Quero ver se tu lembra Eu disse hoje eu vou pro rolê Vou botar pra beber Eu vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vai ligar Eu vou se preparar E hoje a noite Sucesso novo Em breve Vou botar pra gerar Você vai beber Vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber No suí, meu namorado No suí Vai baixinho, baixinho, baixinho Se prepara De hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Chegou a minha vez De maltratar Sucesso novo do Channel Em breve Mais uma canetada do DJ Ives Junto com o Tassizão A música de 3 minutos Que eu firmar DJ Ok, essa música seria um novo sucesso Do Xande avião Junto com o Tassizio Todo mundo tava esperando De forma ansiosa Pra este lançamento E aí foi o que aconteceu Com o DJ Ives E o Xande preferiu Não lançar esta música Que seria com participação do Tassizio Porque é composição do DJ Ives Então ele acabou ali Misturando mesmo Que cara Não tem como negar Os últimos lançamentos Durante 2, 3 anos Acredito aí Muitas músicas Composições Produção musical É do DJ Ives Do Xande avião Pra quem não sabe Então o Xande Ele tá se negando Lógico É uma opinião É uma opção dele Se negando a fazer Todos os trabalhos Que esteja Vinculado aí Com o DJ Ives Então ele acabou Cancelando este lançamento O Marcinho Sensação que eu não sei Se ele tem liberação Eu não sei se ele tem exclusividade Na minha opinião Ele não tem liberação Porque eu lembro Que o DJ Ives Estava fazendo uma live No seu Instagram E o Marcinho Acabou lançando Essa música na internet E o DJ Ives Falou que gostou Da versão do cara ali Ele falou Caramba A gente acabou de fazer a música E já tem versão na internet Já tem gente gravando Então na minha opinião Ele não tem liberação Mas a música Tá rolando No Instagram E tudo mais Inclusive o Marcinho Ele subiu a música Nas plataformas digitais Sem os créditos Do DJ Ives Eu acredito que Não foi por maldade E sim por falta de experiência Ou algo do tipo Até porque As outras músicas Que ele subiu também Não tem créditos algum Ao compositor da música E tudo mais Essa música atingiu Top 1 aí Do Spotify viral O cara tá andando De um jeito Essa música Turma Já passa de Um milhão de streamings No Spotify Eu tinha visto No sábado Ou no domingo A música tava com 200 mil plays Então ela tá Crescendo uma crescente Absurda E o Splash Acabou fazendo Uma matéria sobre isso Sem crédito A música de DJ Ives Alcança o topo Das paradas no Brasil Eu vou ler um pouquinho Aqui Pra vocês entenderem Uma composição de DJ Ives Preso desde a quarta-feira Por agressão à esposa Pomelo Holanda Atingiu o topo Das paradas De sucessos virais De plataformas de streamings Hoje Rolê gravada por Marcinho Sem exceção É a primeira colocada No top 50 Viral do Spotify E a sexta na lista Do trend Brasil Da Deezer Nas plataformas Os créditos Dos autores das músicas Foram ocultados Na verdade Na minha opinião Não foram ocultados Na minha opinião O Marcinho Ele não colocou Por falta de experiência De subir músicas É só ver outras músicas Que o Marcinho subiu Que não tem créditos Rolê foi escrita por Ives E Tarcísio Acordeão E seria lançado Em uma parceria Do Sanfoneiro Com o Xande Avião Na live Junina Cavalheira Na Fogueira A dupla cantou Um trecho da música Que não chegou A ser registrada Que eu falei pra vocês aí O comandante Na ocasião Anunciou que era Mais uma canetada Do DJ Depois do caso De violência doméstica No entanto Xande demitiu O Ives da produtora Vibe E cancelou os lançamentos Que envolviam Composições ou produções Do antigo parceiro Entre elas Estavam a música Rolê A versão do Marcinho Sensação Foi cadastrada Pela editora musical Seu Sucesso Da agregadora CMD Shift Em todas as principais Plataformas digitais A faixa faz parte Do álbum Junho 2K21 Lançado pelo cantor Há pouco mais de um mês A Splash Tentou o contato Com as duas empresas Para entender Como esse cadastro Foi feito Sem a inclusão De Ives e Tarciso Entre os compositores A assessoria do Xande Diz que ele não vai Comentar o assunto Tarciso, Acondeão, Marcinho Sensação e os advogados De Ives Também foram contactados Mas não responderam A tempo A publicação Dessa reportagem O Splash Também tentou procurar O Spotify E o Deezer Mas a plataforma Ainda não se posicionaram Sobre o assunto A música Está sendo um sucesso Inclusive O eu Olandinho Acabou fazendo Uma dancinha Sobre a música Está um sucesso A música Turma O Marcinho Está colhendo os frutos Dessa Regravação Dessa música Eu, na minha opinião Acredito que a música Tem que andar mesmo Lógico que o DJ Ives Não está aqui do lado de fora Para decidir Se vai tirar as músicas Das plataformas digitais Porque não tem liberação Ou não Durante, por enquanto A música continua rolando E continua fazendo sucesso A Simone A Simone Acabou fazendo Uma dancinha Com seu marido Sobre essa música A música está fazendo sucesso Na parte profissional Tem que aturar Tem que engolir O DJ Ives O talento que ele tem Turma Na minha opinião A parte pessoal Ele tem que pagar Lógico Não sei quantos anos Ele vai ficar na preso Ou vai ter Aquela Prisão domiciliar Que fica com A caneleira E assim Eu acredito que Teve toda essa repercussão Com o DJ Ives Porque ele É um cantor Se ele continuasse Só como produtor Não teria esse barulho Que teve aí nas mídias E também ele tinha Muitas músicas Esquema preferida Cantando com o Tarcísio Ele tinha muitas músicas Entre as mais tocadas No Brasil Acredito que por isso Fez muito barulho também E é lógico O que ele fez Foi Foi muita covardia Mas na minha opinião A parte profissional Não deve ser misturada Com a parte pessoal Comenta aí turma O que vocês acharam E aí Você tá gostando Da música Rolê Comenta aí também Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Vamos E aí E aí E aí